Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é um vídeo bem especial, bem legal. Nós estamos aqui em Guarulhos, estamos esperando o nosso embarque. Nós vamos para o Chile, nossa primeira viagem internacional. Estou falando baixinho porque tem um monte de gente aqui e até com vergonha de gravar. Mas eu vou mostrando tudo para vocês, tá? Nesse primeiro vídeo eu vou mostrar a nossa saída e a nossa chegada lá no Chile. E agora a gente vai tomar café. Nós estamos aqui, gente, no aeroporto de Guarulhos. A gente chegou aqui, eram as 6 horas do nosso voo, às 10. E a gente está aqui no espaço da Guarulhos, no Laude da Guarulhos. E é bem legal aqui, compensa. Gente, olha a luz desse banheiro, que maravilha. Olha esses espelhos. Eu estou apaixonada por esse banheiro, eu não quero sair daqui. Estou aqui no Laude da Guarulhos. Daqui a pouco a gente já está indo embarcar. Então vamos lá. Agora a gente está indo para o embarque. Agora entramos aqui no Dutch Free. Vamos lá. Então, gente, já estamos aqui aguardando o nosso embarque. Já saímos lá da área VIP, do Laude da Guarulhos. Compensa super. Você paga um pouquinho a mais, mas vale a pena. Eu achei que vale a pena, porque se você for comer aqui no aeroporto, só a comida vai dar quase o valor que você paga a mais no Laude. E sem falar no conforto, né? E lá é bem bonitinho, bem fofinho. Mostrei para vocês aí um pouquinho. E é isso. Agora daqui a pouco vai começar o embarque. Nove e pouquinho começam. E a gente está aqui aguardando. A gente está viajando de Gol. Os voos da Gol, tanto os nacionais quanto os internacionais, são operados no Terminal 2. Eu queria tanto ir no Terminal 3 para ver aquela esteira bonita que todo mundo posta, mas não vai dar tempo para a gente ir lá ver. Então é aqui que vai ser o nosso embarque. Quando começar eu mostro para vocês também. A gente está aqui. Agora, gente, é hora do almoço. Olha o que tem de almoço. Então, gente, estou aqui no banheiro aqui da Gol. É que esse banheiro aqui, só quem tem acesso a esse banheiro é quem é Gol Premium. Foi a passagem que a gente comprou e a gente pagou. Não pagou tão caro nessa passagem. Gol Premium, acho que vale super a pena. Compensa pelo valor que você paga e pelos benefícios que você tem. Se você tem um dinheiro aí para investir, compensa super, paga uns 5,60, 100 mil a mais. Mas aqui você economiza de comida e de conforto também, vale super a pena. Porque a gente tem direito ao lounge lá no aeroporto, que eu mostrei para vocês. E aqui no avião também tem direito à comida. Eles dão refeição completa. Eu mostrei para vocês aí um pouquinho no tequizinho. Aí tinha duas opções, era frango ou coleta. Ela escolheu o frango. Aí vem o frango com arrozinho, está bem gostoso, está bem temperadinho. E vem também assaladinho, bem gostoso, estava boa. Aí eles dão uma sobremesa também. Aí você pode escolher vinho, coca ou alvo, você pode tomá-lo. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui um pouquinho do banheiro. Olha o espelho aqui. Não tem o espelho até o final, mas tem o espelhinho que dá para a gente se olhar e ver como que a gente está. É bem pequenininho, gente, um espaço minúsculo aqui, olha. Aí eles também dão, depois da refeição, eles dão um kitzinho com pasta de dente, escova e fio dental. Agora vou escovar meus dentes daqui a pouco. Pouco não, agora mesmo, porque eu acabei de almoçar. Assim que você entra no avião também, eles já dão uma tacinha de champanhe ou suco, se você quiser. Eu escolhi suco, mas devia ter pegado o champanhe. Mas não, ela pegou o suquinho e o meu esposo pegou o champanhe. Então, eu bem gostoso, champanhe de verdade. Então é isso, gente. Agora eu vou voltar lá para a minha, vou escovar os dentes, depois eu vou voltar lá para a minha poltrona, que inclusive é super confortável. O espaço dá para você esticar as pernas, dá para você dormir tranquilamente. Se for à noite, dá para você dormir bem. Como é de dia, só dando umas cochiladinhas. Quando a gente chegar lá em Santiago, está quase, tem duas horas e pouquinho de voo. Acho que a gente vai chegar lá para volta de uma hora. Aqui no Brasil vai ser duas horas, mas lá vai ser uma hora da tarde. Bom. E aí Tchau, tchau. Chegamos, gente. Já passamos pela imigração. E a alegria é ver nossas malas aqui. Estava esperando pela gente. Quando chegar lá no hotel, onde a gente vai ficar, eu compartilho mais com vocês. Agora a gente vai fazer o transfer com a TransBrasil, né? Aí chega lá e eu explico mais direitinho pra vocês lá no apartamento. Chegamos, gente, aqui no nosso apartamento aqui no Chile, onde a gente vai ficar por cinco dias. Como eu falei pra vocês, foi bem tranquilo. Lá na imigração, quando a gente saiu, foi bem tranquilo mesmo. Eles na imigração só a gente entregou a ficha, né? Que essa ficha que a gente tem que preencher, eles entregam no avião. Assim que você entra no avião, depois de uma hora, uma hora e pouquinho de decolagem, eles já entregam essa ficha pra preencher. E você preenche e entrega na saída. Quando você sai da imigração, eles já pedem essa ficha. E a gente já entregou, já passamos pela imigração e tudo ok. Essa ficha a gente foi bem esperto. O meu esposo já pegou e já imprimiu pela internet. A gente já tava com ela preenchida. Então fica a dica aí. Se você tem como imprimir e já preencher, já aprende que quando chegar lá no voo ou na hora de entregar, você tá sossegado, não precisa preencher mais nada. Já tá tudo certo. Então é isso. A gente tá aqui nesse hotel. Eu vou fazer o tour, vai ser outro vídeo pra vocês. Eu vou fazer o tour aqui nesse hotel. A gente tá no Trevor, lá em Sandino, né amor? Eu vou deixar o nome certinho aqui do apartamento onde a gente está. A gente não conseguiu, como eu mostrei pra vocês aí, não conseguimos ver a cordilheira totalmente nevada porque as nuvens não deixaram a gente ver. Tinha muita nuvem quando chegamos aqui em Santiago. Então gente, hoje a gente vai fazer o câmbio aqui. Nós já, aqui perto do nosso hotel onde a gente tá, tem uma casa de câmbio bem na esquina. A cotação dela tava, acho que parecida com a da Augustinas, então a gente resolveu trocar um pouquinho aqui mesmo pra não ter que trocar tanto dinheiro lá na Augustinas, que é a rua onde se troca dinheiro aqui no Chile, porque a cotação lá é melhor. Não é aconselhável trocar no aeroporto nem do Brasil, nem no aeroporto do Chile, porque a cotação é muito ruim, você acaba perdendo dinheiro. O que a gente fez? A gente trocou 300 pesos pra gente poder pegar o metrô. Se a gente soubesse que tinha uma casa de câmbio aqui perto do lado, a gente trocou 20 mil pesos lá no Brasil. A cotação foi péssima, além de pagar a taxa, né? Que a gente tem que pagar a taxa quando faz câmbio lá. Aqui não precisa pagar a taxa nas casas de câmbio aqui em Santiago. Mas se a gente soubesse que tinha essa casa de câmbio aqui, bem pertinho da esquina, nós teríamos deixado pra trocar tudo aqui mesmo, até pra pegar o metrô, porque a cotação é bem melhor. Talvez, provavelmente lá na Augustinas a cotação seja melhor ainda, mas como a gente não quer estar trocando tanto dinheiro assim, a gente trocou um pouco aqui, trocamos o dinheiro do passeio, e a cotação estava 1,65. Agora, nós vamos lá na Augustinas, não sei se a gente vai alugar as roupas, comprar, a gente vai ver o que a gente vai fazer lá na Augustinas e na Pássio Bandeira, que a gente vai fazer os passeios de neve, nós não sabemos se a gente vai alugar, se a gente vai comprar. Vamos ver lá qual que está melhor. Então, talvez lá a gente também troque um pouquinho de dinheiro. Eu mostro pra vocês aqui, vou mostrando pra vocês aqui. Então, gente, essa aqui é a ficha que eles eram no avião, mas como a gente já tinha a nossa preenchida, que a gente, o meu esposo imprimiu, o Edmilson imprimiu, e a gente preencheu em casa mesmo, então a gente trouxe isso aqui vazia. Eu estou mostrando pra vocês, ainda bem que a gente trouxe aqui, e eu tenho como mostrar. Essa ficha aqui, ó, dá pra você imprimir pela internet também. Eu estou mostrando pra vocês, ainda bem que a gente vai fazer aqui. Olha a vista à noite daqui do quarto. Daqui a pouco a gente vai lá fora tomar um vinho. Vinho não, a gente esqueceu de comprar vinho. A gente foi no mercado, comprou algumas coisas. O mercado aqui, onde a gente está perto de tudo, perto de metrô, metrô é de frente, casa de câmbio do lado, e mercado do lado também, e um monte... Olha, a luz apagou aqui. E um monte de coisas em volta pra comer, é bem localizado aqui na Providência, Nova Providência. Agora, a gente já fez câmbio, não conseguimos comprar as roupas, já fizemos bastante coisa, agora eu vou finalizar esse vlog por aqui, porque a gente está cansado de tomar um banho e dormir, que amanhã tem mais.